Você já ouviu falar sobre sinofilia? De acordo com a Wikipédia, é o seguinte, sino do grego kion ou kinos, que quer dizer cão. Filia do grego filia com PH quer dizer amor. Então, tecnicamente, seria amor aos cães. Só que está relacionado diretamente, nos tempos modernos, com criadores de cães. Inclusive, está na Wikipédia também. Está relacionada ao estudo e criação de cães com o objetivo de aperfeiçoamento de raças puras ou estirpes de cães, por hobby ou profissão. Aquele que é adepto da sinofilia é tratado como sinófilo. Então, basicamente, um sinófilo ou alguém que é adepto da sinofilia é um criador de cães. É alguém que normalmente ganha vida trabalhando com raças, fazendo cruzamentos. Gigolô de cães, eu gosto de dizer. Porque eu sei que muita gente aí fala, ah, mas tem gente que cria porque gosta. Eu não duvido, na verdade, quem cria cães, provavelmente a maioria gosta. Só que, assim, eles gostam mais do lucro, né? Porque, de fato, é um mercado gigantesco criar cães, fazer cruzamentos, vender filhotes. E prova disso é o evento que aconteceu em São Paulo neste último fim de semana, que foi o que eles chamam, eles mesmos falam assim, a Copa do Mundo dos Cães. É uma competição, eles chamam isso de esporte, inclusive, onde eles ficam ali expondo cães, né? E vendo qual que é o padrão melhor, qual que é a raça, qual que foi o criador que conseguiu chegar naquela raça, daquele jeito. É esse tipo de pessoa que criou, por exemplo, esses cães que têm problema pra respirar, né? Porque queria que o focinho fosse mais curto. Então, não adianta. Eu sei que muita gente vai comentar, ah, mas não é assim e tal. Mas, cara, eu sou contra a criação de animais, a compra e venda de animais sobre qualquer circunstância. Então, não poderia ser a favor da criação de cães também e venda de cães. Então, inclusive, já deixo um recado logo de cara aqui. Não compre, adote. Tem muito cãozinho na rua querendo ser adotado e tem gente gastando fortunas aí pra essas raças, essas frescuras aí. Que, aliás, fazem mal aos cães. Isso que é pior ainda. Mas, muito bem, teve esse evento gigantesco em São Paulo. Como eles mesmos tratam, é a Copa do Mundo dos Cães. Em São Paulo, tinha mais de 4 mil cães vindos de 50 países diferentes. Mas a notícia que saiu na mídia foi de um cãozinho caramelo que invadiu esse evento aí da elite dos cães e chamou a atenção das equipes de reportagem que estavam por lá. E, além de equipes de filmagem, tinha muita gente importante e conhecida por lá. Por exemplo, a apresentadora Ana Hickman. Ela é criadora de cães, você sabia disso? Ela cria uma raça específica lá, tem um monte de parceria com rações e tal. E tava no evento também, prestigiando este evento que fomenta a compra e venda de animais. Mas, muito bem, voltando ao doguinho caramelo. Ele foi entrando ali, ninguém deu bola. E aí, quando perceberam, ele já tava dentro do evento. Então, um grupo de veterinários que estavam lá, pegou ele, colocou microchip. Posteriormente, ele vai ser castrado. Talvez, neste momento, já tá até castrado. Porque este cãozinho caramelo, eles castram. Agora, os outros, eles fomentam lá a reprodução, né? Ficam selecionando e tal. Eu só achei uma foto deste cãozinho que invadiu essa Copa do Mundo dos Cães de Raça aí que aconteceu em São Paulo. E esta foto que você tá vendo na tela aí, que é do pessoal da Folha de São Paulo. Olha a carinha do meliante, né? Sem querer, ele fez um protesto aí muito válido, né? Contra essa seleção de raças. Ah, esse é bonito porque tem o pelo assim, porque tem o olho azul. O outro não é bonito, então vai ficar na rua. Eu vou comprar esse outro aqui. Então, o cãozinho caramelo aí, mais uma vez, ganhando destaque na mídia. E a boa notícia é que tinha gente lá visitando o evento, que olhou pra ele, gostou dele e adotou. Então, ele ganhou uma casa e vai morar, nesse momento já deve estar até, em Campos do Jordão. Eu aproveito esse momento aqui pra deixar uma mensagem aqui que o William Bonner, o âncora do Jornal Nacional, deu no Fantástico, que não tem nada a ver com esse evento, não tem a ver diretamente com essa notícia, mas calhou que no último Fantástico teve uma matéria sobre a adoção de animais, né? Incentivando a adoção de animais e não compra de animais de raça. E o William Bonner deu um depoimento curto ali, mas muito bacana, falando a história dele, que ele adotou um cãozinho numa praça de pedágio. Ele tava dirigindo, viu o cãozinho lá e acabou que levou esse cãozinho, né? Os filhos estavam juntos e tal, quiseram levar. E ele ficou, realmente, ele teve uma experiência muito importante e ele falou sobre isso no último Fantástico. Eu vou deixar o vídeo aí e eu volto já já. Dá uma olhada no vídeo, na mensagem do William Bonner. Quando você pega um cachorrinho assim, quando você adota um animalzinho desse, abandonado, né? A transformação porque ele passa é fantástica. Em 24 horas, a expressão da carinha do cachorro já era outra, né? A vivacidade, ele se sentir acolhido. É uma coisa, é tão fantástico isso. É uma experiência que eu acho que todo mundo que gosta de animais deveria ter um dia. Então, pra finalizar o reforço, não compre animais. Não importa, não compre animais. Nem cachorro, nem gato, nem passarinho. Não compre. Adote. Você quer ter um animalzinho perto de você? Procure uma ONG, alguma instituição que faça essa doação responsável e saiba que é uma adoção pra vida. Você vai estar com esse animalzinho até o fim da vida dele. Se você tá no Instagram, por favor, compartilhe essa história aí nos seus stories. Se você está no YouTube, por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. E em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.